Música Chama-se Luciano Fernando, vive em Maquemelle, no município de Amatola. Ficou internado no estado Geraldo Zemacão uma semana depois do seu nascimento, devido a uma doença rara. Mais tarde, foi transferido para a África do Sul, onde receberia tratamento, mas sem sucesso. A família nunca soube de que doença padecia. Não, ele não nasceu assim, mas depois de uma semana ele começou a ficar doente, com uma doença que não cheguei a perceber. Então cheguei no hospital Zemacão, então lá pronto, não deu resultado. Então meu marido me levou para a Ficat Sul, então da Ficat Sul, aí começamos a fazer tratamento e a filozotropia. Então, depois de um ano ele ficou doente, então tínhamos que voltar para Moçambique. Então daí, não tinha como mesmo, voltamos para cá. Então, já dinheiro para voltar para a Ficat Sul, para eu conseguir o controle, não tínhamos. E neste período, já teve uma cadeira de rota? Não. Já procurou o hospital, não disse mesmo na Ficat Sul, não conseguiram ter a cadeira de rota? Na Ficat Sul, até que prometeram que ia nos dar. Só que depois dele ficar doente, perdemos a chance dele ter a cadeira de rota. O Ciano passa a maior parte do tempo ao colo da sua mãe, o que dificulta que ela cumpra com outras tarefas. O menino sempre fica no colo, e por ver que ele já é grande, eu também tenho que fazer as minhas coisas, como trabalho de casa. Eu tinha que me adaptar um pouco, fiz aquela bacia, com um pouco de almofada de roupa. Então, para eu conseguir fazer o que é, deixar ali ele ter um pouco de conforto. Para reduzir o sofrimento deste menor, pessoas de boa fé, ofereceram uma cadeira de rodas, que será muito útil, tal como refere Esperança Carlos, mãe do pequeno Luciano. Eu agradeço muito, e em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque na verdade eu já não tenho mais fé que isso ia acontecer na minha vida. Porque ele sofre muito, porque estando ali na bacia, não é seguro para ele, porque ele às vezes cai, mas eu não tenho como, já com cadeira de rota, vai me ajudar bastante, e eu agradeço muito. Além da cadeira de rodas, cerca de mil máscaras de proteção foram oferecidas ao governo do distrito de Marraquene. Essa não é a primeira ajuda que a Monsidime tem feito. Vem cá desde 2017 ajudar os irmãos que necessitam. Então, nós sentimos a necessidade de ajudar a nossa população a oferecer máscaras, como estamos no momento do combate contra a Covid-19, e a máscara é uma das formas de prevenir a propagação da doença. Então, achamos necessário oferecer as máscaras para os nossos irmãos que necessitam, e a cadeira de rodas para um dos nossos irmãos que não consegue se mover de um sítio para outro, devido à sua deficiência física. Então, achamos que seria uma grande ajuda para a pessoa, e seria uma bênção para nós sabermos que ajudamos que necessitam. Toqueiros, em algum momento, não é exatamente a causa, mas só para fazer perceber, em algum momento o motoqueiro era visto mal, era olhado mal, como se fossem pessoas irresponsáveis, mas isso não tem nada a ver. Temos aqui avôs, temos pais de família, pessoas irresponsáveis, mas porque nós temos o lado humano. Quando vimos, nos deparamos com esse tipo de situações, sendo um movimento de motoqueiros, num número de, por aí, aproximado a mil e tal motoqueiros. Então, nós unimos a nossa força, de acordo com as capacidades de cada um, e ajudamos as pessoas. Ligamos para o senhor administrador de Marroquene, informamos que queríamos doar 100 máscaras ao distrito, e mais uma cadeira de rodas, que ele puder nos ajudar em procurar uma pessoa que necessita dessa cadeira. E ele logo nos deu esse endereço. A cadeira nós já tínhamos na nossa empresa, conforme nós dissemos que fazemos várias doações. Já tínhamos a cadeira à espera de uma pessoa que necessita de verdade para podermos dar a cadeira. Chafi Zidante, administrador de Marroquene, nova iniciativa e desafia outras pessoas de Boa Fem a ajudarem a mudar vidas. Eu, normalmente, sou permanente nas redes sociais, então recebi, através do meu privado da rede social, um convite para apoiar uma criança. E depois fui investigando e realmente vi que a criança era necessitada. Foi mesmo através das redes sociais. Como vocês podem ver, é um movimento do grupo de motoqueiros e os nossos amigos de Marroquene. Só fazemos isso unidos. E eles, mais uma vez, mostraram e demonstraram que aquilo que as pessoas têm e pensam deles é completamente diferente. Eles são pessoas, são... em dias, são pessoas normais, são como nós, e estão preocupados com a sociedade. E isto, são pessoas destas que nós, a nível do Distrito de Marroquene, continuamos a elevar e cremos como parceiros e estamos sempre. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Já nas outras vezes, também já nos vieram ajudar. E são pessoas que, de boa fé, têm famílias e estão preocupadas com a sociedade. E dou os meus parabéns ao grupo do Motoqueiros.